Bora pra perguntinha da enquete de hoje? Eu acho que... Eu responderia não pra essa pergunta, amiga. Não sei se você responderia sim ou não. Você é em casa, você sabe harmonizar vinho? Você entende até o que é isso? Porque muita gente nem sabe o que é dizer isso, né? De harmonizar vinho, né? É, de repente os vinhos estão brigando, vamos ficar todo mundo em harmonia. Fazer amor, será que é sim ou não? Pra responder, você tem que fazer tudo juntinho. Hashtag sim, hashtag não. Assim a gente consegue contabilizar sua votação, tá bom? 997167989 É o nosso canal direto com vocês pelo WhatsApp. Pode mandar participação por lá e perguntinhas também. Sim, então hoje a gente vai conversar, vai conhecer mais também sobre uma bebida, que eu acho que seria a mais antiga. A gente pode perguntar pro nosso entrevistado, né? E que agrada muita gente de verdade, que é o vinho. Tanto que vai rolar nos dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, o Festival de Vinhos de Bicicleta. Festival Vinhos de Bicicleta. Em São José dos Campos, né? Muito legal, gente. Vai ser um encontro que reúne as melhores vinícolas do Brasil, importadoras também internacionais, né gente? Além de workshops com degustação de vinhos. Então a gente vai conversar com o diretor do evento, que entende muito de vinho sommelier também, Rodrigo Ferraz. Que bom ter você aqui. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês no Falando Nisso. Bora então, né, conversar sobre vinho. A gente quer saber o seguinte, já adiantamos que vai ter um super festival sábado e domingo. Aqui perto da gente, a gente tá no Colina Shopping, vai ser ao lado. Depois a gente vai passar o endereço pra você. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse festival, que eu sei que vai ter muita atração e muita coisa bacana. Adianta pra gente a questão das vinícolas e também dos rótulos, né? Claro, é um workshop, é um festival que reúne uma série de vinícolas e tem também workshops, né? A gente tem muito orgulho, a gente já tá, acho que são mais de 10 anos fazendo esse festival. E é engraçado porque São José nunca foi assim um polo do vinho, né? A gente nunca, a gente não pode dizer isso, porque aqui não tem vinícolas, tá? Agora começaram a ter algumas vinícolas próximas. Mas esse é um evento que acabou realmente reunindo pessoas do Brasil inteiro, né? Hoje a gente recebe quase mil pessoas, sendo que vem vinícolas internacionais, né? Vem importadoras do Brasil inteiro, vem produtores do Brasil todo, fora as pessoas que vêm prestigiar o evento, né? Então tem gente que vem do Nordeste, tem gente que vem do Rio Grande do Sul. Então é muito bacana. É um evento que eu diria que as pessoas podem aproveitar muito mais do que só consumir a bebida, né? Porque isso é o que a gente faz na nossa casa, entre amigos. Lá você tem a oportunidade de conversar direto com quem faz o vinho, né? Isso eu acho que é muito rico. Você acaba tendo uma troca de experiências ali, conhecendo pessoas novas. Então, enfim, a gente está super animado, indo para mais essa edição do Festival Vinhos de Bicicleta. Só para a gente entender, então, quem nunca participou de um festival como este, né? Vai ser a primeira vez. Como que a pessoa pode se preparar para isso? E outra coisa também. A pessoa chega lá, fica degustando, mas tem algum tipo de workshop, algo diferente que traz até mais informação? Já dei até o spoiler do workshop, é isso mesmo. A gente vai ter uma série de workshops. Esses workshops é para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né? Para aquela pessoa que quer, além de degustar os vinhos, que quer saber um pouquinho mais da história da vinícola, enfim. A gente tem, durante o evento, esses workshops acontecendo. Mas para quem não tem interesse em se aprofundar muito, quer mais se divertir, né? Só ficar ali, mesmo provando os rótulos, são mais de 300 rótulos para degustação. Meu Deus do céu. É isso. Mais de 300 rótulos, assim, à vontade. Então, eu falo para o pessoal, se hidratem bastante. É por isso que não dá, né? Para beber tudo, né? Não dá. Só se a pessoa der 300 golinhos. É. Só um golinho. Tem gente que descarta, né? A degustação não seria numa taça como essa, né, meu gente? Não, um pouco menor. Deve ser em algo bem... Um pouco menor. Isso, bem pouquinho. Só um espirrinho, tá, gente? Falando disso, depois a gente tem que conseguir um abridor para ver. Ah, meu Deus. Será que a Band tem? Meu Deus. O que a Band tem, amiga? Será que tem? Ô, Rodrigo, mas depois a gente continua o nosso trabalho, meu amigo. Como faz para dirigir? Que a gente se empolga, né? A gente vai gravar, dirigir um monte de coisa. Não é verdade? Como que vai gravar, decorar? O meu trabalho é isso. O meu trabalho é isso. Mas, assim, de verdade, é até a primeira vez que a gente está fazendo dois dias de evento, né? A primeira vez. Porque até o ano passado a gente fazia um dia só. E o que a gente ouvia das pessoas? Não deu para provar tudo. Não consegui conversar com todo mundo. Então a gente fez esses dois dias justamente por isso. Sábado e domingo. E aí vai ser, enfim, uma grande festa. Eu estou, como eu disse, super animado. E tem alguns produtores, né? Porque principalmente depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que isso, as enchentes lá, né? Ah, é verdade, sim. Isso afetou diretamente a indústria do vinho. Até tem um pessoal que está indo para lá agora fazer turismo, está dizendo que as vinícolas ainda continuam vazias, né? Porque o aeroporto de Porto Alegre não está funcionando ainda. Então é uma oportunidade de a gente apoiar mesmo essas vinícolas. Tem várias vinícolas do Rio Grande do Sul que estarão aqui no evento. Olha que legal. Então é muito bacana. É uma maneira de apoiar mesmo. Uma maneira de apoiar, de comprar direto deles. É bem legal. Legal. Então para você que curte vinho, quer saber mais sobre vinho, quer apoiar também, né? Essa causa que é muito importante na região sul do país, você pode participar desse festival que vai ser incrível nos dias 17 e 18. E para você adquirir o ingresso é pelo site, né, amigo? Vamos esperar o site? Vamos dar uma olhadinha? Até vou pedir para a Marcela colocar na tarde também. Obrigado, viu, Má? Olha só, vinhosdebicicleta.com.br. Você pode até conhecer um pouquinho mais desse clube de assinaturas, todo o trabalho deles. Eu sei que se você for aqui no canto superior esquerdo, for aqui, ó, cursos e eventos. Nossa, que legal. Olha que bacana. Já entra aqui, já, ó. Guia prático. Aí tem nossos cursos. Aí aqui, ó. Esse aqui. Festival. Vinhos de Bicicleta 2024. Aí tem o local do evento, você vai entender tudo certinho, pode fazer a inscrição por lá também, tá? vinhosdebicicleta.com.br. Aproveite para você dizer aí da região do Itaubatéia e aí, você curte vinho? Pode responder a nossa enquete. A gente está falando sobre isso, né? Pelo WhatsApp, tá bom? 99716-7989. A pergunta está na tela. Você sabe fazer harmonização, né? Você sabe harmonizar vinho? Hashtag sim, hashtag não. Pode colocar, inclusive, com uma pergunta que você quiser sobre a questão do vinho. No final de semana, no dia 17 e 18 de agosto, vai estar rolando aqui em São José dos Campos um festival muito legal, que é o Festival Vinhos de Bicicleta. A gente já adiantou no primeiro bloco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, né, amigo? Pois é, você pode aproveitar, então, para mandar a sua pergunta, participação. O Rodrigo Ferraz, esse homilheiro, nosso convidado de hoje, respondendo as nossas dúvidas, fazendo a gente entender um pouquinho desse universo tão grande, né, que é dos vinhos. Vamos entender a diferença entre tipos de vinhos? Vou falar os mais comuns aqui que vêm na cabeça, né? Vinho seco, o meio seco e suave, é isso? Tá bom, pode ser. Qual é a diferença? Vamos lá. Eu sei que tem um monte, né, mas vamos pensar nisso. Não, mas essa pergunta é bem legal a gente começar por ela, porque eu acho que talvez seja a maior dúvida do pessoal, né? O que mais interessa é o seguinte, vinho de mesa e vinho fino. Essa é a principal diferença que as pessoas podem saber, né? O vinho de mesa é feito com uva de mesa, aquela uva que a gente compra e consome em natura, né? Uva Niágara, uva Isabel. E o vinho fino é feito com uva fina, tá? Então, essas são as diferenças da matéria-prima. A uva fina é aquela que veio da Europa, que... Essas que a gente conhece pelos nomes, ah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Carmenero, hoje elas são plantadas no mundo todo, mas elas vieram da Europa. Quando a gente chega nessa terminologia aí que o Lucas falou, de seco, meio seco e suave, aí tem a ver com a quantidade de açúcar. E só. Ah, só tem a ver com isso. É isso. Então, assim, você pode ter... Eu gosto de açúcar. É, então... Eu não gosto, não. Eu prefiro o vinho seco. É isso. O seco tem menos açúcar, o meio seco tem ali um grau médio de açúcar, né? Na legislação, inclusive, tem ali exatamente quanto que pode ter de gramas por litro de açúcar naquele vinho e o suave é o vinho doce, né? Teoricamente, é o que não é tão interessante assim pra nossa saúde, porque tem uma concentração maior de açúcar, tá? Então, essa é a diferença. São os três que o Lucas falou. Aí, agora, eu fiquei pensando também numa outra coisa. E aquele vinho frisante que o pessoal fala? Eu não sei se é assim que é, frisante, mas tem as bolinhas. As borbulhas, né? Ele é considerado um vinho ou já vai pra uma outra categoria, Rodrigo? Não, ele é vinho. Ele é vinho. É um tipo de vinho, exatamente. É um tipo de vinho. Ele é um tipo de vinho. E aí, quais são os tipos, né? Branco, tinto, rosê, espumante, frisante. O vinho de sobremesa, o vinho licoroso. Então, esses são tipos. A única diferença entre o frisante e o espumante é que os dois têm gás, os dois têm borbulha e aquele gás que tá ali dentro é gás carbônico mesmo, que veio naturalmente ali do processo de fermentação. Só que o frisante tem menos gás e o espumante tem mais gás. Então, essa é a principal diferença. Só. Ah, só. Perfeito, gente. Agora, a gente tem um vinho em casa. Aí, não sabe onde guardar. Tem gente que guarda na geladeira. Nossa, verdade. Tem gente que guarda do lado, não sei, do armário, né? Em pé. Em pé. Tem gente que guarda deitadinho. Como guardar o vinho da melhor maneira possível e corretamente? Então, vamos lá. Se você quer ter um vinho pra guarda de longo prazo, né? Vamos dizer, ah, eu quero guardar um vinho na minha casa acima de cinco anos. Porque eu tô guardando aquela garrafa especial e preciso guardar. É interessante ter uma adeguinha climatizada, né? Porque o vinho não gosta de trepidação, o vinho não gosta de luz e nem de variação de temperatura. Então, tem que só levar isso em consideração. Agora, você não tem uma adega climatizada, então busca um cantinho na sua casa que seja escurinho, que não tenha tanta variação de temperatura e que não fique trepidando. Ou seja, o motor de geladeira não é tão legal. Entendeu? Dica prática mesmo. Então, ah, mas você vai consumir o vinho daqui uma semana? Você vai consumir ele daqui um mês? O vinho aguenta, gente. É uma bebida que, imagina... Pode deixá-lo ali no cantinho. O vinho importado vem de contêiner, de navio pra cá, né? É, trepida um pouquinho. É, trepida, né? Tem variação de temperatura. Então, eu digo, pra guarda longa tem que ser aquilo que eu falei. Agora, vai ser logo menos aí, né? Não tem problema. Só busca um cantinho mais escuro e mais geladinho da sua casa. Legal. Gente, papo tá muito bacana, né? Inclusive, Rodrigo, a gente pegou esse tema e levamos pra um outro local pra gente conversar com as pessoas. Bora ver? Bora. Tô aqui com a Loreane, nossa aí Colinas. Vamos conversar sobre vinho, harmonização de vinhos. Você entende como harmonizar o vinho com a comida? Olha, entendo mais ou menos. Então, a gente vai tentando dar uma estudada, pega umas dicas, pega outra pra gente... Joga no Google? Joga... O velho Google ajuda a gente e daí a gente joga e vai procurando e vai experimentando novos sabores, né? Será que tem como, de uma maneira prática, a gente conseguir fazer uma tabelinha pra isso, Rodrigo? Pra harmonizar? Tem. Tem sim. Tem algumas harmonizações que eu realmente, pra quem tá em casa, eu não recomendo, tá? Tem algumas que são um pouquinho... que causam uma sensação meio diferente no nosso paladar, do tipo. Se a gente mistura vinho tinto, que tem concentração de taninos, né? Que a tanina é uma substância natural, né? Que dá essa... taninos, antocianinas, que dão essa cor aí pro vinho tinto. Se você mistura isso com frutos do mar, geralmente vai ficar uma sensação metalizada no teu paladar. Só que a gente pode dizer assim, ah, mas é proibido fazer isso? Não. Eu, nos meus cursos, já tive aluno que falou, olha, Rodrigo, adoro esse sabor metalizado que fica no paladar misturando. Então, é gosto. É muito individual. É muito individual. Só que num restaurante, por exemplo, a gente não pode fazer esse tipo de indicação, né? Tem outra que não é muito legal, que o pessoal não gosta muito, que é ovo cozido com vinho tinto também. Fica uma sensação bem esquisita no paladar. Ô, Rodrigo, além da sensação esquisita do paladar... Não é muito bom. Acredito que não é só isso não, meu amigo. Sabe o que que é? Eu acho que é quando a pessoa come bacalhau. Deve ser um desarranjo aqui, não sei se combina, hein? Exatamente. Deve ser com bacalhau, amiga. Deve ser com bacalhau que faz o ovo cozido. É, tem, tem, tem. Tem ali também. É que a pessoa faz um ovo. Ah, você vai comer um ovo com vinho agora? Com vinho, exatamente. Entendi. Mas o vinho branco fica legal. Mesmo que seja com bacalhau ali e tiver ovo cozido no bacalhau, vai na fé que tá tudo bem, né? Isso, pode continuar. Não, não, e outra coisa, só pra concluir mesmo a perguntinha dela. É o seguinte, combina sempre intensidade do alimento com o vinho, né? Isso eu acho que é o mais importante também, né? Essas aí que eu falei são as que você deve evitar, mas com relação ao que você deve fazer, combina intensidade. Tá com uma comida leve, um prato leve, escolhe um vinho mais leve, um tinto mais jovem, um branco, um rosê. Vai pra uma carne, vai pro churrascão, ah, escolhe um vinho mais encorpado, um vinho mais tânico, um vinho mais escuro de cor, com um teor alcoólico um pouco mais alto, porque isso, dessa maneira você faz a tal da harmonização por semelhança, né? Uma coisa não desarmoniza com a outra. Porque pensa bem, se você pega um vinho muito encorpado e põe com uma comida leve, ela atropela a comida. Ah, verdade. Ela ressalta, né? Exatamente. Quer dizer, o vinho ressalta ali no paladar. Exato, robo sabor. Legal, hein? Olha, eu vou deixar uma pergunta pra no próximo bloco a gente retomar o assunto. Tá bom. Por exemplo, presentear. Tem gente que gosta de presentear. Qual seria o vinho neutro? Aquele que você fala, nossa, vai agradar todo mundo? O Coringa. Não vou errar. Não responda agora. Tá bom. Tá bom? Não esqueça de você responder a nossa enquete pelo nosso WhatsApp, 99716-7999. E aí, você sabe fazer a harmonização de vinhos? Hashtag sim ou não pelo WhatsApp. Você também pode mandar pelo nosso WhatsApp a sua dúvida, pergunta ou, de repente, o comentário sobre vinhos, tá bom? Bom, hoje a gente tá conversando com o Rodrigo Ferraz, que é sommelier do Vinhos de Bicicleta, batendo um papo com a gente sobre como você, por exemplo, pode escolher um bom vinho, como você pode iniciar nesse mundo, se você ainda não conhece muito sobre vinho, assim como eu não conheço. Olha, você também pode participar da nossa enquete, que tem a pergunta falando sobre harmonização de vinhos. Tá na tela pra você. Você sabe fazer harmonização? Hashtag sim, hashtag não. Rodrigo, a gente vai aproveitar e ver o resultado já. Agora. É o resultado parcial. E aí? Não. Ah, meu Deus. É difícil. É difícil mesmo, né? E pouco falado. Acho que existe uma coisa com o vinho, né? Que existe esse... Não vou falar que é um preconceito, mas essa ideia de que o vinho é pra gente que tem dinheiro, que não é algo popular e acaba até, parece que, afastando do nosso dia a dia isso. E o programa de hoje também traz informação pra você pra aproximar o seu dia com o vinho que é tão importante. Tem mais perguntinha pra você, Rodrigo, direto do Açaí. Vamos lá. Tô aqui com o Marcos do Açaí Colinas pra perguntar sobre vinho. Você toma vinho? Sim. Sim, tomo vinho. Qual que você mais gosta? Tem um preferido? É, eu gosto do Alamos, uva Malbec. Uva Malbec. Por que que você gosta? Cara, eu, na verdade, eu pesco. Eu pesco muito na Argentina e lá eu conheci a uva Malbec. E de lá eu fiquei apaixonado. É um vinho que eu... A uva que eu prefiro realmente é Malbec. Então combina bastante com o peixe, pelo que eu entendi. Com certeza, com o peixe, principalmente o dourado. É, vamos confirmar com o nosso convidado que entende tudo de vinho. Rodrigo, é isso mesmo? Olha, é aquela história, né? Eu acho que gosto pessoal não se discute mesmo, de verdade. Isso é o ensinamento básico que a gente tem lá nos cursos, né? Isso aí é o que precisa ser falado. Não existe regra quando o assunto é harmonização. Eu não recomendo tanto o Malbec com peixe por causa daquela questão dos taninos do vinho tinto deixarem o sabor do peixe um pouquinho mais metalizado. Eu gosto muito de harmonizar a Malbec com churrasco, com carne, com picanha, com bife ancho. E lá na Argentina eles fazem muito isso, inclusive, tá? Eles harmonizam muito esse estilo de vinho, que é um vinho mais intenso, um vinho tinto, robusto, com carnes vermelhas. Agora, se o senhor gosta de harmonizar com peixe, é isso aí o que importa é ser feliz. De verdade, o vinho tem que ser democrático. Ele não tem que ter regras, né? Ele tem que ser algo mais plural. Então, é isso aí. Continue assim que está tudo certo. Estou aproveitando aqui, gente, a gente vai passar novamente um site muito bacana para você conhecer mais sobre vinhos, para ter conteúdos, ó, vinhosdebicicleta.com.br Tem, inclusive, aqui, ó, um clube de assinaturas. E por aqui também é possível comprar os convites para o festival Vinhos de Bicicleta? Sim, sim, sim. No nosso site tem uma parte ali, né? Se você apertar ali em cursos e eventos, né? Ah, cursos e eventos. Isso, lá em cima, tá? Aqui no canto. Ele já chega, exatamente. Já chega lá no festival. Pode até clicar ali, ó. É já o caminho certinho para o pessoal, tá? Olha lá. Ali tem os ingressos disponíveis para os dois dias, para o sábado e para o domingo. Pode até colocar ali e ver detalhes, se você quiser, que vão ter todas as informações do festival, a identidade visual, está tudo certinho aí, os dias, os horários, os expositores que estarão presentes, tem todas as informações para o pessoal que quiser participar do nosso evento, tá? Só uma dica que os ingressos de sábado já estão praticamente esgotados, mas no domingo tem algumas vaguinhas aí. Aproveite, gente. Que bacana, né, gente? Até para a gente aprender. Isso acontece muito mesmo, né? Acho que é uma coisa que vem com a nossa cultura, de que o vinho foi muito, ah, é só para classear, só para... E, na verdade, o vinho é para todo mundo, né, Rodrigo? Na verdade, essa mística que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que foi muito de como o vinho chegou no nosso país, né? Ele já chegou com uma tributação alta, chegou através das elites, né, que tinham acesso a esses vinhos, porque como não é uma cultura local, né? Pensa bem, a gente não tem essa cultura do vinho como a da cerveja já, né? Então, ela chegou através das elites e demorou um pouquinho para se popularizar, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo esse momento. Agora, se a gente para para pensar no resto do mundo, não é assim, né? Porque a gente para para pensar na Argentina, no Uruguai, no Chile, são países aqui do lado. Eles consomem o vinho no churrasco, o vinho está no dia a dia, né? É uma bebida super saudável se você consumir com moderação, né? Na Europa, ele já é caracterizado como alimento, né? Então, é o imposto na Europa, ele é taxado como um produto alimentício. Então, aqui no Brasil, a gente está quebrando um pouquinho essa ideia de que vinho é só para as elites, porque de fato não é. Tem para todos os gostos e bolsos, mas eu acho que ainda é uma caminhada que a gente vai ter por alguns anos. Em falar sobre gostos e bolsos, de repente, se você gosta e quer presentear alguém, por que não, né? De repente, dá um bom vinho. Para o pai, né? É, para o pai. Quem sabe? Ah, boa. Uma dica da amiga aqui, ó. É, ou de repente, para o namorado, já dá a deixa para ele te levar para jantar, né? Enfim. Vamos falar de vinhos para presentear. Quais aqueles, ou qual, aquele que é o coringa, que você não vai errar, não vai passar vexando? Existem, viu? Porque eu diria assim, né? Quem está começando no mundo do vinho, geralmente vai estranhar a sensação de tanino. O tanino, que é essa substância natural, ele traz uma distringência que lembra a sensação da banana verde, sabe? Que faz aquela, seca o nosso paladar. Então, tem alguns vinhos que são mais coringas, que tem uma menor concentração de tanino, então, são mais fáceis de agradar de uma maneira geral, principalmente quem está começando, né? Certo. Então, vou citar aqui algumas uvas, né? Pinot Noir, escreve Pinot Noir, né? Essa palavra francesa, né? Vou lembrar do Pinot, hein? É isso aí, Pinot Noir, mas a pronúncia é Pinot Noir. Esse vinho tem uma baixa concentração de tanino, ele geralmente vai ter um aroma extremamente frutado, assim, né? Nosso olfato reconhece aquilo com uma certa facilidade, vai ser um aroma de frutas vermelhas. Então, é um vinho que é fácil de agradar. Então, ó, não tem erro. E essa uva você encontra em qualquer lugar, seja supermercado, loja especializada, no açaí tem. Então, vai tranquilo que esse vinho você vai encontrar fácil. Pinot Noir. Aí não tem erro, viu, gente? Bacana, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre o vinho em nosso dia a dia, através das perguntinhas que estão chegando. Obrigado pela participação, por mandarem mensagens aqui pelo nosso WhatsApp 12 997 167 989. A Ana mandou uma perguntinha, primeiro comentário que a gente vai receber e colocar aqui. Boa tarde, minha querida. Legal. Hoje é meu aniversário, aliás. Parabéns. Quero receber um beijo de vocês. Um beijo para você, Ana. E um feliz aniversário para o nosso convidado de hoje. É, eu falei isso, é meu. É, eu falei isso, é meu. É, eu falei isso, é meu aniversário de hoje. É, eu falei isso, é meu aniversário de hoje. Estamos juntos, estamos juntos. É isso aí. Deus abençoe, meu aniversário. Que legal. Parabéns para você também. Um beijo, viu? Parabéns, meu querido. Obrigado, obrigado. Próximo comentário ou pergunta é da Fabi. Ela escreveu o seguinte, Rodrigo, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu esposo gosta muito de vinhos. Gostaria de saber qual o melhor tipo de vinho para um jantar com massas. Hum, segundo as intenções. Ah, isso aí, Fabi. Um jantar de casal, muito bom, muito bom, Fabi. Seguinte, vinho para massa, é legal você pegar uma uva que tenha uma acidez mais pronunciada. Por quê? Porque a acidez do vinho limpa nosso paladar. Então, se a massa tem bastante gordura, que costuma ter com queijo, molho e tal, essa acidez vai gerar, ela provoca salivação e isso gera uma limpeza no paladar. Então, tem algumas uvas com esse perfil e eu acho que é legal também ser uma uva com um corpo, né? Um pouquinho mais alto, porque as massas costumam ser mais pesadas. Então, a uva Sangiovese é muito bacana. Anota aí, amigo. Sangiovese. Sangiovese. É, escreve Sangiovese, italiana. Tá muito bacana com massa. Olha só, no próximo bloco a gente vai aprender como desfrutar de um vinho da melhor maneira possível. Maneira de segurar a taça, esse negócio de ficar girando, cheirando, por que que serve. O Rodrigo vai ensinar tudo pra gente, tá bom? Só segura um pouquinho. Vamos voltar para o nosso assunto do dia? Estamos falando sobre vinhos, sobre harmonização de vinhos, um assunto muito gostoso. E se você curte, tem um festival que vai rolar logo, logo, os dias 17 e 18 de agosto. É o Festival Vinhos de Bicicleta. E pra você participar, é só conferir um pouquinho mais o nosso programa, que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos ver os comentários que estão chegando na tela da Lucy Vargas. E ela deixou um comentário falando sobre vinho, que é um bom presente para os pais. Já demos a dica aqui, hein? Pinot Noir. É isso que você falou, né? Olha, lembrou, hein? Isso, perfeito. Tiba, boa tarde, meu amigo. Eu queria saber como faz para tirar o doce da uva para fazer vinho seco. Só sei diferenciar o vinho tinto do seco. Tem como explicar um pouquinho? Não, é bom. Essa pergunta é ótima, na verdade. É que, assim, até as pessoas confundem. Sabe aquela explicação que eu estava falando lá no primeiro bloco de vinho de mesa e vinho fino? Você sabe que a uva fina, essa que a gente conhece aí, né? Malbec, Pinot Noir mesmo, Carmener, ela tem uma maior concentração de açúcar lá no fruto. É maior até do que a uva de mesa. Só que depois que ela passa pelo processo de fermentação alcoólica, né? Que a fermentação, que as leveduras vão lá, vão se alimentar desses açúcares e vão transformar eles em álcool, né? Então, é isso que acontece. Quanto mais açúcar você tem num fruto, depois que você fermenta o líquido daquela uva, aquele açúcar se transforma em álcool. Então, se a gente pega um vinho, por exemplo, um Malbec lá da Argentina, que tem 14% de teor alcoólico, de volume alcoólico, isso significa que aquela uva lá no vinhedo tinha bastante açúcar concentrado. Então, essa pergunta dele, né? É isso, basicamente, todo vinho passa por fermentação alcoólica para se transformar em vinho e se o produtor deixa a levedura se alimentar de todo o açúcar que estava naquele fruto, vai se transformar em álcool depois e vai ficar basicamente zerado ali o açúcar do vinho, né? Vai ficar bem pouquinho no final. Legal, Rodrigo. Tem mais uma pergunta chegando? Essa é bem interessante. Eu vou pedir para você me ajudar a ler ali o nome da uva, né? Pinotágio. Gilmar, como é? O Gilmar quer saber o seguinte, ele gosta desse vinho Pinotágio. Pinotágio. Qual a harmonização ideal e pode guardar na geladeira? Pode, pode guardar na geladeira depois que você abrir, não tem problema. Aqui é difícil a gente consumir a garrafa inteira, né? Às vezes a pessoa está de casal ali, não bebe a garrafa inteira ou uma pessoa só está bebendo. Tranquilo, é legal colocar na geladeira assim depois que o vinho estiver aberto. Você arrola de novo e coloca na geladeira. Não vai durar muito tempo, tá, pessoal? Não vai, porque o oxigênio já entrou ali dentro e seu vinho já começa a passar pelo processo de oxidação, né? Vai se transformar num vinagre. Num bom vinagre. Depois você vai poder usar na comida. Mas vai se transformar num vinagre. Nossa, que chique, uma salada, né? É isso, uma salada com vinagre. Meu Deus! Agora, o Pinotágio é uma uva lá da África do Sul, né? É uma uva que foi feita em laboratório lá. Nossa! Eles cruzaram o Pinot Noir, que a gente estava falando aqui, com o Hermitage e aí o nome, Pinotage. Olha, misturou o nome. Ela foi feita para o clima da África do Sul. Eu estive lá ano passado, provei muito Pinotage legal. E a harmonização clássica que eles fazem por lá é com carne de caça, que lá eles têm bastante, né? Tipo, é carne de caça mesmo. Tipo, não sabe? Guinu. É isso. Eles têm isso lá. Só que eles têm fazendas desses bichos lá, né? Não é uma caça... Não é... Não é... Não é ilegal, nada disso, né? Eles têm isso lá. Então, carne de caça... E se a gente for trazer para um paralelo aqui, vamos pensar numa carne mais intensa, né? Então, cordeiro, alguma salinha. Um gosto mais forte. Um gosto mais forte. Vamos ler os comentários que estão chegando? Obrigado pela participação de vocês. Ah, que bonitinha. Essa mandou uma fotinho. Ela diz que ela come petisco. Ela gosta de comer petiscos com tinto suave. Diz que ama, Kelly. Obrigada, viu, Kelly, pela participação. Um beijo para você. Adoro esses petiscos também com outro tipo de bebidinhas. Vera Lúcia, adoro vinho branco. Como devo escolher um vinho branco para tomar em qualquer ocasião que não seja em refeição? Um vinho branco para o dia a dia, assim, que não precisa harmonizar com nada? Sauvignon Blanc. É uma uva francesa maravilhosa para você só abrir na beira da piscina, assim. Ou... Olha, legal. Então, é bem leve. Essa é bem levinha. Ou Pinot Grigio. Pinot Grigio, que é uma uva... Esse vinho, ele é muito produzido na Itália, né? Que é uma uva... Não tem ainda certo se ela é italiana ou se ela é francesa, mas na Itália o nome dela é Pinot Grigio. E os vinhos de Pinot Grigio branquinhos, refrescantes lá que são feitos na Itália, principalmente lá na região do Vêneto, são maravilhosos, assim. São maravilhosos. É para você abrir e colocar no balde de gelo e não precisa harmonizar com nada. Agora deu água na boca, hein? Que delícia, né, gente? Olha, eu quero lembrar vocês que o Rodrigo está aqui para te fazer um convite. Vou até colocar aqui vinhosdebicicleta.com.br. Esse é o site que você pode acessar para ter outras informações do Festival Vinhos de Bicicleta. A data também vai passar aqui para vocês. Acontece neste mês. E o importante, gente, para fazer inscrição, você precisa acessar esse site, vinhosdebicicleta.com.br. Lá mesmo você encontra o lugar certinho para fazer inscrição e ter outras informações do evento também, tá bom? Isso aí. Vamos lá para a próxima perguntinha? Vamos, tem mais. Rita, Rita Eliana, ela escreveu o seguinte. Meu nome é Rita, moro em Jacareí, minha dúvida. É verdade que é brega? Gostar de vinho suave? Gosto muito de vinho seco, mas adoro vinho suave. Coitado, gente. Que despreza. Gostar de vinho suave, é isso mesmo, Rita. Não é brega. Eu gosto do Moscatel, tá? É isso aí. Que é aquele docinho. Docinho. Não é brega. É o que eu falei. Até a gente estava comentando sobre isso, viu, Rita? Vinho suave tem a ver com a quantidade de açúcar, tá? Então, o vinho suave você só tem que ter essa consciência. Ele tem uma maior concentração de açúcar. Então, se o seu médico aí permitir, tudo bem. Só que não vai exagerar, né? Porque é sempre bom você evitar essas bebidas que tenham uma concentração de açúcar muito alta. O Lucas aqui estava falando do Moscatel, é outro vinho que tem uma concentração de açúcar lá nas alturas, né? Por isso que eu gosto. Então, é bom evitar, né? Só um pouquinho, né? O vinho seco é o que é mais recomendado e é o que mais está atrelado àquelas populações do mundo que são longevas, né? Ah, os italianos, os gregos, né? Que tem uma dieta à base de vinho diariamente, acompanhado da bebida, uma tacinha. Mas a alimentação é totalmente diferente. Totalmente, é outra coisa. A azeite, né? O vinho que puxa um pouquinho. Vamos celebrar a sua presença aqui. Feliz aniversário, Rodrigo. Feliz aniversário. Obrigada pela presença, viu, gente? Olha, amanhã continua o programa com um assunto tão interessante. Olá, pessoal. Eu me chamo Vitor Reis, sou médico cardiologista, especialista em doença coronariana. E venho aqui convidar vocês para uma discussão super legal sobre colesterol que a gente vai ter no programa Falando Nisso, na Band. Nosso encontro vai ser no dia 8 de agosto, que é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. E a gente vai bater um papo sobre esse que é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, incluindo infarto e AVC. A gente vai discutir um pouco do que é o colesterol e como a gente pode tratá-lo para prevenir essas complicações. Espero vocês lá. Gente, vai ser super legal, assim como o nosso bate-papo de hoje, que também foi bem bacana. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Obrigada. Fica com Deus, gente. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.